Só Jesus vai dar a resposta a vocês. É o fim do apresentador Siqueira Júnior? E a doença que ele teve recentemente tem alguma coisa a ver com isso? E por que o que está acontecendo com ele tem a ver com todos nós e afeta o universo cristão? O que ele tem falado agora em meio a todo esse conflito? E quais as verdadeiras razões por trás de tudo isso? Eu quero mostrar isso para vocês neste vídeo e emitir uma opinião sincera e muito forte sobre isso. Está um vídeo quente, por isso já entra dando aqui um like para nos ajudar. O teu like é de extrema relevância para esse canal e é um clique, é rápido, é fácil. E se por acaso você ainda não pertence à família deste canal, não fica de fora. Vem para cá, se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui nós abordamos assuntos de relevância. É importante você conhecer e você entender. Então vem para a família e no final do vídeo, uma vez especial com o nosso irmão Rodrigo para as pessoas se querem verdadeiramente emagrecer de forma saudável. Certo, meus amigos? Bora lá. Quando eu conheci o trabalho do Siqueira Júnior na televisão, ele não tinha a relevância que tem hoje. Ele atuava como repórter em um programa policial na TV Ponta Verde, uma TV aqui do meu estado que fica localizada em Maceió e funciona como uma filial do SBT. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o rosto do Siqueira na televisão foi justamente fazendo algumas reportagens, descobrindo alguns casos policiais e alguns desses casos viraram até mídia. Repita tudo. Eu vou parar de fumar. Eu vou parar de fumar. E de tomar água adente. E de tomar água adente. Vou abraçar a lei de crente. Vou abraçar a lei de crente. E vou abandonar o foar. E vou abandonar o foar. Tá curado o nome do delegado? De repórter, o Siqueira se tornou apresentador de programa e começou a se destacar como apresentador por causa da sua autenticidade, o seu senso de humor, a conexão que ele tinha com o elenco que rendia boas brincadeiras e piadas e começou a chamar a atenção de outras emissoras. Recebeu uma proposta muito boa para trabalhar na TV Arapuã na Paraíba e ele próprio deixou bem claro que estava deixando a Ponta Verde não por nenhum tipo de atrito, mas porque havia recebido uma proposta de veras muito boa. Me fizeram uma proposta muito boa. Senhoras e senhores, muito boa. Uma proposta muito, mas muito boa. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não vou ser hipócrita depois de velho. Todavia, ele não permaneceu muito tempo na TV Arapuã. Não se sabe exatamente as razões, mas entende-se que houve um desconforto entre ele e a emissora. Ali recebe o contrato para trabalhar na TV A Crítica que se limitava ao estado do Amazonas e passa a seguir com o seu mesmo estilo de programação, apresentador de programa policial, o Alerta Amazonas. Ele tem níveis expressivos de audiência e chama a atenção de outras emissoras, como no caso da Rede TV, que decidiu investir no apresentador, estabeleceu um contrato com a TV A Crítica e agora o Alerta Amazonas passa a se tornar a Alerta Nacional, porque agora estava atingindo todo o Brasil. E aqui começa o momento de maior sucesso na carreira do Siqueira. E também das maiores polêmicas, porque agora ele passa a ser conhecido nacionalmente. E naturalmente suas opiniões fortes passam a ter uma repercussão maior. Ele também chama a atenção, porque ele começa a dar níveis de audiência muito elevados para a Rede TV, que não tinha e não estava acostumado com esses níveis de audiência, no horário em questão, com outras programações. Então o Siqueira passa a se destacar ainda mais com isso. Fiz até participação em filme. O seu salário também, estima-se que ele ganhava por mês fixo 500 mil reais, a fora dos patrocinadores, o merchan. Todavia, um dos grandes problemas que lhe rendeu muita dor de cabeça foi a sua autenticidade. Falar o que pensa, expressar opiniões fortes, defender valores cristãos e da família dentro de um sistema, aqui na linguagem do próprio Siqueira, um sistema governado por lacradores. Lógico que a perseguição iria vir, e os rótulos também. E uma das coisas que eu dinheiro muito Siqueira foi que ele sempre demonstrou muito respeito pelo nome de Jesus, pela palavra de Deus, pelo público cristão. E se muitas vezes ele se posicionou de forma mais incisiva, foi contra algumas militâncias, o que lhe rendeu muita dor de cabeça e alguns processos. Que mais uma vez alguém me processou, está entrando no processo. Olha, eu só quero te dizer que você também está sendo processado. você que me processou, você também está sendo. Porque você me acusa em redes, abertamente para os jornais, que eu sou homofóbico, sem ter nenhum nada contra mim, sem ter nenhum boletim de correntes contra mim. Eu nunca ofendi ninguém. Nunca machuquei ninguém. Eu não tenho nada, nenhum B.O. E por que acabar com a igreja? Por quê? Porque é lugar de união. Porque a igreja a gente se reúne pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Hoje bem menos. Hoje bem menos. Porque os nossos filhos passaram por uma universidade onde lá levaram uma lavagem cerebral de traveco de professor. Ainda hoje, nas universidades, hoje, até particulares, eu tenho parentes que têm medo de se posicionar. Para não ir contra, porque só é certo um lado. só tem um lado certo. Se você diz, não, não gostei, você é banido da turma, você é afastado e começa a murchar, a murchar e cair em depressão e acaba aceitando aquela situação para fazer parte de uma turma de gente que não presta. E os processos continuaram e as polêmicas também. Houve até pedido de prisão, porque em 2018, na apresentação de um dos seus problemas, que por sinal, eu estava assistindo um dia, o Siqueira ridicularizou uma mulher que estava sendo presa. Porque o Siqueira tem esse costume de hostilizar a imagem do criminoso, do infrator e às vezes ele até exagera nisso. Agora, querer enquadrá-lo em crime de racismo porque a mulher em questão era negra ou porque se tratava de uma mulher é um absurdo. É querer reverter uma coisa em outra. E até esse rótulo que ele recebe comumente de homofóbico, isso por se posicionar de forma incisiva contra alguns ativistas e contra algumas militâncias que querem influenciar, mas não querem aceitar as nossas opiniões e a nossa influência. Se tem alguém para falar da homofobia, do Siqueira, seria muito interessante os colegas homossexuais que trabalham com ele. E se tem uma coisa que ele não é, é homofóbico. Agora, um recadinho para você que é gay como eu. Você quer ser respeitado? Faz o seguinte, no roubo o marido do coleguinha e nem espero o coleguinha sair para o trabalho para ir para a cama com o marido dele. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro para o Alerta Nacional. O que vocês fizeram comigo? A resposta está aí. É minha fé no Senhor Jesus Cristo. O que vocês fizeram na minha vida através da lacração, isso foi lacração covarde, o que vocês fizeram, só Jesus vai dar a resposta a vocês. Só que essa pauta da homofobia acabou trazendo muito prejuízo para o programa, porque vários patrocinadores de uma vez só decidiram se afastar. E esses problemas funcionam à base de patrocínio. O contrato do Siqueira se encerrou em dezembro do ano passado, só que no auge da polarização, as participações que o Bolsonaro fez no Alerta Nacional rendeu uma boa audiência e havia a perspectiva de que o Bolsonaro fosse se reeleger e continuar o seu governo. E o Bolsonaro, naturalmente, seria um apoiador da emissora e do próprio programa. Diante disso, a direção da RedeTV até propôs esticar o contrato do Siqueira até 2027. Só que o Bolsonaro não se reelegeu, os patrocinadores continuaram afastados, não voltaram mais e os níveis de audiência começaram a cair, culminando na decisão da demissão do Siqueira do Alerta Nacional. Porém, segundo o colunício do UOL, Ricardo Filtrin, está ocorrendo um atrito entre o Siqueira Júnior e a direção da RedeTV. Isso porque ficou acertado que o contrato do Siqueira se estenderia até 2027 e a demissão dele agora implica em uma violação no contrato, ocasionando uma multa que gira em torno de 17 milhões de reais. E aí, segundo informações do Ricardo Filtrin, para se livrar dessa multa, a direção da RedeTV estaria alegando que o Siqueira trouxe muitos problemas para a emissora, afetou até mesmo a reputação da emissora e circula também informações em alguns sites que os diretores da RedeTV não teriam assinado esse contrato, o que não o torna válido. Só que, uma vez que esse contrato foi feito e foi uma coisa acordada entre ambas as partes, com certeza o advogado do Siqueira Júnior irá lutar para que haja, sim, o pagamento da multa. E diante disso, qual foi o posicionamento do Siqueira Júnior? Ele que é um cara autêntico, um cara que fala aquilo que pensa, o que ele falou a respeito de tudo isso. Interessante que algumas pessoas estavam até especulando que a demissão dele fosse por causa do seu estado de saúde, que ele não estava mais conseguindo trabalhar, porque ele adoeceu recentemente, ele teve uma autite bacteriana, que é uma inflamação que dá no ouvido, só que, graças a Deus, ele tem se recuperado muito bem e a demissão dele não tem nada a ver com isso. Bem, até aqui o Siqueira não falou abertamente, legitimando as informações que foram passadas, embora que eu acredito que sejam verdadeiras, toda vez ele fez algumas postagens em suas redes sociais que aparentemente se conectam com esse conflito que estamos comentando aqui. No seu Instagram ele postou o seguinte, confiança demais gera decepção, seu brilho incomoda aqueles que vivem na escuridão. E essa postagem dele pode nos levar a subtender que ele está passando por um momento de decepção, por uma frustração diante do que está acontecendo, porque quando ele entrou na Rede TV e os níveis de audiência estavam altos, ninguém se incomodava com as declarações polêmicas que ele dava. E uma outra coisa, o Siqueira nunca maquiou quem ele é. Quando a Rede TV contratou ele, ele era assim, eram as mesmas declarações que ele fazia nas outras emissoras. Apenas agora ele passou a ter um alcance maior, uma relevância maior. Mas agora que a audiência diminuiu, que houve problema com os patrocinadores, aí o Siqueira passa a ser o vilão, é o cara que está comprometendo a reputação da emissora com as opiniões dele. E isso mostra pra nós o quanto é difícil, o quanto é difícil você sustentar valores cristãos, valores da família nessa sociedade sem perseguição. Porque eu nunca vi o Siqueira atacar uma pessoa em si por causa da orientação sexual da pessoa. Ele se posicionou contra militâncias, contra influências. Eu me lembro quando teve aquele desfile daquela escola de samba onde encenaram Jesus sendo vituperado, hostilizado por uma entidade. O Siqueira se posicionou acerbamente contra isso, contra também a legalização das substâncias ilícitas e outros posicionamentos que não agradam muito a nossa sociedade, as militâncias da nossa sociedade que a influencia como um todo. Essa é a grande verdade. E referente à carreira do Siqueira Júnior, acabou a carreira dele com essas polêmicas? Bem, na verdade, o que se encerrou foi o contrato da Rede TV com a TV Acrítica. O Siqueira Júnior está vinculado à TV Acrítica que, antigamente, ele era o apresentador do Alerta Amazonas que se tornou Alerta Nacional. Então, agora, vai acabar o vínculo da Rede TV com a TV Acrítica. Mas, possivelmente, o vínculo do Siqueira com a TV Acrítica, eu acredito que vai continuar. e ele pode continuar apresentando o seu problema policial, só que limitado ao estado do Amazonas, igual era anteriormente, o Alerta Amazonas. Eu acho que o Siqueira ganhar abertura em TV com projeção nacional como a Rede TV, eu acho mais difícil por causa dessas polêmicas, por causa dos patrocínios que se afastaram dele. Então, talvez, isso vá comprometer. Só que o Siqueira, ele já tem uma venda estabilizada. Só nesses anos que ele teve aí na Rede TV, ganhando 500 mil reais por mês, fora o que ele ganhava com patrocínios, ele participou de filme, ele tem milhares de seguidores aqui no YouTube, milhares de seguidores nas suas redes sociais. Então, o cara, ele está estabelecido. E a qualquer momento, uma outra porta pode se abrir para ele. Eu acho que o mais importante é não se negociar valores cristãos, valores morais, e mesmo que as portas se fechem, continuar com a consciência firme e compromissada com aquilo que se acredita verdadeiramente, que eu espero que o Siqueira siga esse caminho. Bem, e é isso, e vamos aguardar os próximos capítulos. E você, o que você pensa disso? Você entendeu as razões por trás da demissão do Siqueira Júnior? Deixa aí nos comentários a tua opinião sobre tudo isso. Não é inscrito ainda? Se inscreve no nosso canal, vem para a nossa família, e muito obrigado, o carinho de vocês, a audiência de vocês, Deus abençoe a todos. Fique com a avisa do nosso irmão Rodrigo para quem quer de verdade emagrecer de forma saudável, e até o nosso próximo encontro. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou! A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná, e a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron, esse produtinho aqui, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa, o Nutron é top! Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem para cá, clica aqui e me chame. E aí,